Música Vamos falar a realidade, você que é gamer, você sabe como é um perrengue ter esse humor, esse hobby, essa paixão por jogos aqui no Brasil. A gente paga super caro, a gente ainda tem um monte de senador e deputado falando abobrinha, querendo atrapalhar a nossa vida. A gente tem a própria mídia, jornais e televisão falando que o videogame é ruim, o videogame é viciante, o videogame incentiva a violência nos menores. A gente já tem um monte de problemas. E aí quando a gente tem uma coisa positiva rolando aqui no Brasil, especialmente com o governo, era o momento do que? Da gente aplaudir, da gente ficar feliz de que, mesmo que por um pequeno momento, parece que as coisas estão se caminhando para melhorar um pouco. Mas é claro, mesmo em uma situação como essa, parece que a galera não consegue ver o lado positivo e quer meter a opinião pessoal de maneira negativa. É o que estava rolando recentemente no caso de redução de impostos sobre videogames, porque galera, é quem fala que vocês é o Lion da Central. E agora eu e o White vamos explicar o porquê que youtubers estão defendendo impostos em videogames só por causa que é o Bolsonaro que falou disso, cara. Olha que absurdo, velho. Não, eu acho que a galera peca muito em colocar política e seu lado pessoal na política em prol de uma coisa ruim. Tipo, o cara querendo que continue imposto só porque é uma pessoa que ele não votou que está no governo, por exemplo. Sendo que é uma coisa que vai beneficiar todo mundo. E mesmo que o cara ainda, no final, seja a favor de não ter impostos, ele sempre vai encontrar um motivo para reclamar disso. E a gente vai mostrar exatamente o que a galera está falando, youtubers, streamers, e a gente vai dar a nossa opinião, é claro. Exato, a gente vai explicar a situação. Antes de mais nada, eu só gostaria de te convidar a se inscrever aqui na Central para não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outro às sete da noite. Portanto, clique no sininho de notificações para não perder os nossos uploads, beleza? Enfim, galera, o que aconteceu foi que, basicamente, o usuário do Facebook, Vinícius Teles, foi nas redes sociais do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e ele mandou a seguinte mensagem, comentário. Aí, presidente, ajuda nós aí, ajuda a baixar os impostos sobre os jogos. Isso irá abrir o segundo maior mercado de jogos do mundo, que é o mercado brasileiro. Fazendo aí um apelo, né, para o presidente se mobilizar e reduzir os impostos do Brasil, porque, vamos falar, real, cara, como ele mesmo disse, vai de 20% até 50% de IPI sobre games aqui no Brasil. Então, a gente paga muito caro por jogos, consoles, é nojento, é absurdo. E aí, o Bolsonaro respondeu a esse apelo do Vinícius, dizendo, vou falar com o Paulo Guedes. Fora isso, ele também foi no Twitter e postou que, após lerem o meu Face, o apelo do leitor Vinícius Teles, pedindo para baixar impostos sobre jogos eletrônicos, resolvi consultar nossa equipe econômica. Atualmente, o IPI varia entre 20% e 50%. Ultimamos estudos para baixá-los. O Brasil é o segundo mercado no mundo neste setor. Ou seja, a gente vê o Bolsonaro, de fato, se mobilizando para estudar a hipótese de reduzir impostos de videogames no Brasil. A gente, inclusive, estava tendo alguns debates nas últimas semanas sobre uma proposta do próprio Ministério Público, do próprio Senado, para poder ter uma redução de eletrônicos no Brasil. Isso também ia impactar jogos. E o Bolsonaro falou que ia encaixar isso, ia encaixar os games aí no meio, né? Exato. Então, a gente já estava tendo um debate de games e agora o Bolsonaro diretamente está falando sobre o assunto de que ele quer, né, abaixar os impostos sobre jogos eletrônicos. E assim, independente do seu posicionamento, se você é de esquerda, direita, cima, baixo, dentro, fora, não estou nem aí, não dá para negar que isso é uma medida favorável, não só aos gamers, mas a qualquer um no Brasil. Ao Brasil, né? Para movimentar mais a indústria. É, cara, vamos falar a realidade. A gente paga muito caro imposto, velho. É, tipo, muito, muito caro imposto. E aí a gente não consegue movimentar o mercado porque a gente não tem dinheiro para tal. A gente não consegue comprar jogos, consoles com facilidade que nem lá fora. E as empresas não vêm para o Brasil, elas fogem do Brasil. Uhum. Justamente pelo fato de ter esse imposto alto e não conseguir produzir, muitas vezes, diretamente aqui em solo brasileiro. Então, se o Bolsonaro, de fato, conseguir falar com o Guedes e abaixar os impostos no Brasil, seria absurdamente benéfico para qualquer um. Porque ia movimentar a indústria, ia atrair o mercado internacional de jogos para cá, pode-se criar empregos, pode-se mobilizar ainda mais, né, a roda econômica, a ciranda econômica. Então vamos falar a realidade, cara. É uma ideia ótima. E, ah, pode falar que tem coisas mais importantes, mas vamos falar a realidade. Quando que a gente vê um presidente falando de jogos no Brasil? É a primeira vez que eu vejo isso. Então, é uma ótima oportunidade e talvez a gente veja um pouco de mudança rolando no lado gamer brasileiro. E isso é muito bom, né, cara? Não dá para negar. A questão é que, independente da ideia que o Bolsonaro está passando aqui, Diversos criadores de conteúdo, youtubers famosos, se mobilizaram no Twitter e postaram a sua opinião que, cara, absurdamente, eu não sei como, Mas eles estão contra esta medida. Eles estão defendendo o alto imposto de games do Brasil, simplesmente porque é o Bolsonaro que está lá. Eles estão literalmente metendo, né, o posicionamento político deles nesta conversa, ao invés de defender ou negar uma ideia. Que, cara, eu acho que esse é o grande problema do Brasil. Antes de passar esses tweets, eu só queria falar que eu acho que esse é o grande problema do Brasil. Que hoje em dia, a gente não debate ideias ou movimentos. A gente debate o quê? Bandeiras e pessoas, né? Ah, aquele cara ali é de esquerda, então eu não gosto dele. Ah, ele é direito, então eu não gosto daquele. Ou então, ah, esse cara fez tal coisa. E aí, a gente acaba não defendendo as propostas e as ideias, né? Exatamente. A pessoa pode ser babaca, a pessoa pode não concordar com ela. Mas se ela traz uma proposta benéfica para o Brasil, não vale a pena a gente debater e talvez até apoiar a ideia independente da bandeira, independente da pessoa? Exatamente, Lian. Tipo assim, o Bolsonaro está falando sobre redução de imposto agora. E se fosse o PT do governo anterior falando de redução de imposto? Eu estaria aplaudindo igual, velho. Porque é a ideia. O que importa é o que eles querem fazer, se vai beneficiar ou não. Se vai ser uma coisa ruim, a gente vai contra. Se é boa, a gente vai a favor. Simples assim. Exato. E infelizmente o que está acontecendo é que alguns criadores estão falando e apoiando a ideia de defender o imposto, cara. Não reduzir, mas defender. Quem mais chamou atenção no caso foi o Leon Martins do canal Coisa de Nerd, o grande Leon, dizendo em um post no Twitter que Sobre o governo reduzir os impostos sobre os jogos, pode ser que isso não se converta diretamente em benefício para o consumidor. Atualmente as distribuidoras vendem mais barato no Brasil. Eles simplesmente aceitam um lucro menor por unidade vendida. Os jogos no Brasil têm quase o mesmo preço que os Estados Unidos. E ele mostra algumas imagens falando que basicamente a gente paga o mesmo que eles cobram nos Estados Unidos. Sendo que, cara, vamos falar a realidade, tem toda a questão de imposto, tem toda a questão de, por exemplo, salário mínimo. Lá o salário mínimo deles é muito mais alto. Então aqui a gente recebe uma mixaria. Poder aquisitivo, né? Sim, a gente recebe uma mixaria e não sobra dinheiro para comprar jogo, cara. Não dá para negar. Ele até fala depois, nos posts mais abaixo, que ele não está querendo se referir a essa questão de poder aquisitivo. Que ele sabe que lá tem mais poder e tal. Ele está querendo dizer sobre a questão da empresa não querer baixar o preço para ter mais lucro, entendeu? Só que vamos falar a real, Léo. Vai ficar, vai melhorar de qualquer jeito, cara. Reduzir imposto sempre vai ser bom. O que está acontecendo com o Leon é que ele está pegando uma coisa que ele pode puxar ali uma vírgula e ele pega essa vírgula para poder criticar o governo. Porque a gente vê diversos posts dele que ele é contra o governo Bolsonaro. Então é óbvio que ele ia tentar fazer alguma coisa, sendo que ele está há meses fazendo esse tipo de postagem contra o governo. Então a gente já meio que entende o posicionamento dele, entendeu? E ele deixa bem claro em vários posts que ele... Ah, eu não sou contra. Eu acho que vai ser bom, mas não vai ser do jeito que vocês imaginam. Tipo, mano, vamos aplaudir, vamos torcer que seja bom. E não tentar colocar defeito no negócio, tá ligado? Esse que eu fico puto. Quando acontece uma coisa boa, a galera sempre acha um defeito, sendo que era para a gente estar feliz, velho. Quando que um governo falou sobre redução de impostos em games, velho? Os caras estão querendo reduzir de 16% para 4% a questão de eletrônicos, velho. Pensa quanto chegaria mais barato uma placa de vídeo aqui, que a gente paga, sei lá, 3 mil, 4 mil numa placa de vídeo top de linha, velho. Mano, é um absurdo, mano. E como ele mesmo disse, ele fala, ah, vai reduzir, pode não ter o resultado esperado, mas vai ser bom assim mesmo. Eu acho que, cara, pode não ter o resultado esperado, mas ainda assim vai ser tão benéfico que vale a pena a gente ter esse debate. Exato, não precisava desses posts que ele fez, né? É, tipo, cara, é claramente um posicionamento político querendo, né, criticar essa medida, essa possível medida. E outra, ele nem mora no Brasil, né? Vamos falar a real. É, começa por aí. Inclusive, cara, a gente, né, mandaram, né, no Twitter, um vídeo, né, que ele tá batendo papo com o BRKZDU e ele fala que não, o imposto no Brasil é muito alto, a gente paga muito imposto por games. E aí depois ele vai lá e fala que não, não, mas não vai mudar nada, não vai ser tão bom assim se abaixar. Porra, mano, e aí? Tipo, peraí, você acha que é muito caro, mas não, não, vamos deixar assim como tá porque não vai mudar tanto. Porra, vai mudar, velho. A gente tem que aplaudir a ideia se é boa ou ruim, ponto. E não é o que tá acontecendo aqui. Então, acaba sendo uma situação hipócrita devido a meter política numa situação que é basicamente defender ou não uma ideia. Esse tá sendo o problema. A gente vê outros criadores de conteúdo fazendo a mesma coisa. A gente tem o Raul. O Raul que tem um canal no YouTube. Inclusive, ele faz conteúdo de The Sims, cara, que é um jogo. Então, olha só que... Extremamente caro. Olha só que interessante, né? Ele que faz conteúdo de jogos, digamos assim, e ele fala no Twitter. Atualmente, o preço dos jogos de videogame é o nosso maior problema. Né, ô babaca? Sim, é um dos maiores problemas que a gente tem na questão de games, cara. Se tem outros problemas, são importantes também. Mas não dá pra ignorar os games, cara. É claro, eu não vou negar. Em tese, o Raul está correto em falar que temos coisas mais importantes para falar, né? A gente tem, de fato, problemas na saúde, problemas na segurança. Agora, tipo, o cara vai lá, traz uma proposta, né, pra reduzir o imposto. Ele fala, ah, é, preço de videogame é o nosso maior problema, né, ô babaca. Tipo, menosprezando a causa. Sendo que, cara, a gente já tem medidas do governo em questão de segurança. Já tem medidas do governo em questão de saúde. E a gente tem que debater sobre isso. Agora, não é porque, tipo, é a primeira vez que eu vejo um post do Bolsonaro falando de reduzir o imposto. Ele já fala que, ô, vai fazer coisa mais importante. Tipo, cara, qual que é o problema da gente ter esse debate? E, de novo, ele é criador de conteúdo de jogos. Você, mano, o Girls in the House, que é o que fez ele estourar, é conteúdo de The Sims, que é um jogo. Então, olha que hipocrisia, tá ligado? Mais de mil conto pra comprar o The Sims todo. É, vai comprar o The Sims, vai comprar o The Sims. Você não consegue, velho. Porque é muito caro, é muito imposto. Então, pelo amor de Deus. Aí a galera fica pirateando o jogo aí no Brasil. Aí quando vem um presidente que quer fazer uma medida pra diminuir o imposto pra gente pagar mais barato. Aí é ruim, né? Aí piratear também é ruim. É bizarro, velho. É bizarro. Eu não consigo entender o posicionamento de algumas pessoas. Por exemplo, o Luan Leal, ele que é diretor da Uppercut e Esports, foi no Twitter e disse que Boa, presidente. Tá foda 120 conto num pass. Por isso que a gente só comprava bombapete 100% atualizado. Exatamente o que eu falei agora. E é verdade, cara. A pirataria no Brasil hoje tá, tipo, sem controle algum. Por quê? Porque a gente não consegue pagar pelo conteúdo original, cara. O brasileiro não tem a capacidade financeira de ir lá e ele acaba recorrendo à pirataria. É errado. É um comentário sensato aqui, né? É errado. Totalmente errado. Mas, cara, é o que o brasileiro faz pra sobreviver, não é mesmo? E é o que você falou. Um comentário sensato no meio dessas coisas, não é mesmo? Agora, a cereja do bolo dessa situação toda, o que mais me imputece aqui, velho, é o Fallen. Galera, a gente tem o Fallen, esse que é um dos maiores ídolos de CSGO do mundo, né? Uma grande estrela. E o que acontece? Ele postou no Twitter que, acreditem se quiser, hoje o Jair Bolsonaro me ligou para mostrar que está avançando no que se refere a impostos na área gamer em geral. Já pensou a gente conseguir a ajuda do presidente para trazer o Major Pro para o Brasil? E aí, né, ele mostra um vídeo dele batendo papo com o Bolsonaro, os dois falando sobre jogos e impostos. E, cara, você vê que o Bolsonaro está entrando em contato com um Pro Player. Exato. Mano, isso daqui é mais do que tipo, ou vou falar com o Guedes, vou falar com o Ministério. Não, ele está efetivamente falando com uma celebridade dos jogos para debater sobre redução de impostos. Ele está falando com o público algo. Ele está fazendo isso. Exato. Então, tipo, dá para ver que não é só, tipo, ah, eu estou falando por falar, eu sou bonzinho, eu sou o Jair Bolsonaro, eu luto pelos gamers. Não, parece que ele está ali efetivamente fazendo por onde, sabe? E aí, o que acontece? O Fallen só postou nas redes sociais, olha só, estou falando com o Bolsonaro sobre reduzir impostos. E ele me disse que está avançando, né? Que a gente vai chegar lá, tá ligado? Uma coisa ótima, velho. A gente vê que o Bolsonaro está fazendo mais do que só falar, ele está fazendo. E aí, o que está acontecendo? A gente vê o Fallen sendo bombardeado por comentários de ódio. A gente tem aqui o Vinha. O Vinha, que é roteirista do Felipe Neto, dizendo que Desperdiçou uma oportunidade de ouro de se posicionar contra um violento agressor de minorias. Agora, você é parte do problema. Aquela historinha, né, de vamos atacar a pessoa e não vamos debater a ideia. Se a ideia é boa, deveria apoiar, né? Mas não, como é ele, vamos criticar. A Ju, que é streamer de Portugal, disse Menos um ídolo. Tipo, cara, agora o Fallen é um lixo, não é mais um ídolo pra ela Porque ele recebeu uma ligação do Bolsonaro falando de impostos. Parabéns, né? Tipo, eu acho que na real, velho, não faz falta pro Fallen. Porque, gente, assim, não faz falta na vida de ninguém, na real. Não é mesmo? A gente teve também o Bida, que é narrador de esportes, também comentou Falando, né, sobre essa situação. Só deu um XD, porque ele foi marcado em um comentário do Gustavo Falando da situação do Fallen. E a gente também teve o John Constantine, ele que é um youtuber, falando que Vou morrer aos 40 com o agrotóxico atolado até o cu e sem se aposentar. Mas tá de boa porque vou comprar joguinhos por 20 reais. Boa tarde. Novamente, é o mesmo comentário do Raul, falando que a gente tem coisa mais importante Pra se preocupar, mas Ai, não, agora eu vou pagar 20 reais em um jogo e isso é bom. Então a gente vê aqui um péssimo posicionamento do povo brasileiro, né? O pior ainda, de criadores de conteúdo, influenciadores, né? O pior, influenciadores. Falando uma asneira dessas. Porque, qual que é o problema? Cara, por exemplo, eu posso não gostar do Bolsonaro. Eu acredito que o Bolsonaro é babaca em muitas coisas que ele já fez. Ele foi homofóbico em comentários. Ele foi racista em comentários. Eu não gosto da pessoa Bolsonaro. Entretanto, a partir do momento que ele está como presidente, é outra coisa. Eu posso analisar ele agora como um político em si. Como um presidente. Como um gestor, né? Tu tem que ver o que ele tá fazendo. Exato. E aí eu tenho que analisar cada uma das atitudes e propostas dele. Não o caráter dele. Eu posso achar o Bolsonaro um puta de um babaca, não gostar do Bolsonaro, não votar no Bolsonaro, mas eu posso aplaudir algumas propostas dele. Como essa daqui. Como a questão da segurança. Talvez o porte de armas. Então, eu posso odiar o Bolsonaro e ainda assim apoiar as ideias dele. E é isto que falta no Brasil. O brasileiro, infelizmente, é um gado, cara. São 200 milhões de gado. Por quê? O brasileiro não se importa se a medida é boa, ruim, benéfica ou maléfica. Se importa de... É de esquerda ou direita? Tem que ser do meu político de estimação, senão eu não gosto. Se não for do político de estimação, é não, tá ligado? E esse é o problema do Brasil. A gente não luta por melhorias. A gente luta por equipes, por times. Pô, parece que o Senado é o quê? Brasileirão, velho? É isso aqui. Cada partido é um time, você tem que torcer pro seu partido, velho? É, é guerra de console essa porra. Mano, quantas vezes o cara vai lá, tá com uma proposta muito boa no Senado e não passa porque, ah, você é do partido que eu não gosto, então os caras votam não. Os caras em Brasília não votam se a ideia é boa ou ruim. Ah, que nem a reforma da Previdência. Quanto tempo aí demorou pra passar esse negócio? Por causa das tretas aí? Eles não votam se... Sendo que é uma coisa que o país precisa de qualquer jeito, tá ligado? Eles não votam se a ideia é boa ou ruim, se vai ser benéfica ou maléfica. Eles votam por causa do partido. Ah, eu gosto desse partido, eu não gosto desse partido. E é por isso que o Senado é uma bosta, por isso que a política brasileira é uma merda. Porque é uma disputa de ideias, de ideologias e de partidos, não de propostas. E esse é o grande problema. Se o brasileiro refletir isso, se os influenciadores refletirem isso, fodeu. Porque aí a gente nunca vai conseguir ter um avanço na política brasileira. A gente nunca vai conseguir evoluir como brasileiro, porque a disputa sempre vai ser a mesma coisa. Esquerda e direita, PT versus o outro partido ali, azul versus vermelho. Nunca tem, tá ligado, uma disputa de ideias, cara. É o que eu falei, você pode odiar o político, mas se ele tá fazendo uma proposta boa, aceite a proposta. Whatever. O cara pode ser um babaca, você pode não gostar dele, você pode fazer campanha contra ele. Mas se tem uma proposta válida, vamos debater essa ideia e não tomar um posicionamento político novamente. Então, é triste ver esse posicionamento desses youtubers, mas infelizmente, é aquela coisa, né, cara? Nem todo mundo compreende que política é mais do que esquerda e direita, né? Algumas pessoas não compreendem que o que tá em jogo aqui é o Brasil, é um país inteiro. E não uma ideologia, né, White? Exato, cara. E vocês podem esperar da gente aqui na Central sempre essa honestidade que a gente tem trazido pra vocês em todos os vídeos. Em questão de games, de política, de ideias. Se tiver um político do, sei lá, o filho do Bolsonaro falar que é contra videogame por causa de alguma coisa escrota, a gente vai xingar ele aqui igual, velho. Então não tem essa, velho. Não tem político de estimação aqui e sim a gente vai apoiar sempre as ideias. E, mano, se você chegou até o final desse vídeo agora, depois de todos esses minutos e ainda tá prestando atenção, coloque uma coisa na sua cabeça. Não importa se a pessoa é de esquerda, direita, cima, baixo, gosta de Lula, gosta de Bolsonaro, não importa, velho. O fato da pessoa gostar de um posicionamento político, de uma visão política, não significa que ela é melhor ou pior que ninguém. A questão é, ela apoia uma coisa que é negativa a uma pessoa? Por exemplo, ah, o cara é da Ku Klux Klan, o cara quer queimar negros. Esse é um tipo de pensamento, é uma ideologia errada porque está causando diretamente mal às pessoas. Se o pensamento da pessoa não faz mal pra ninguém, deixa o cara viver a vida dele, velho. Não é porque, tipo, ah, o White gosta de tal político que agora eu não gosto mais do White. Vou deixar de seguir o White. O White não é mais meu amigo. Mano, nós, seres humanos, somos muito mais do que uma ideologia política. Somos complexos, somos cheios de camadas, ideias, pensamentos, sentimentos e somos muito mais do que esquerda ou direita. Então, cara, parem com essa mesquinharia de deixar de gostar de uma pessoa por causa do posicionamento político dela, velho. Não importa se você gosta ou não de uma pessoa. Você tem que ter amizade ou tem que ter apreciação por quem ela é, não pelo lado que ela toma. Ponto. Só peço pra vocês colocarem isso na cabeça porque é muito triste ver comentários assim no Twitter da galera linchando o Fallen falando que espera que a equipe dele perca tudo, que ele não é mais um ídolo, que ele é um lixo, que ele é uma decepção. Só porque o Fallen recebeu uma ligação no Bolsonaro. Isso é ridículo. Uma pessoa que fala uma coisa dessas é simplesmente rasa, ridícula e babaca. Vocês são um lixo. Se você pensa dessa maneira, você não é nada melhor do que as pessoas que vocês criticam. Então faça por onde, dê exemplo e seja a mudança. Ou então pode vazar e você não faz falta em lugar nenhum, beleza? De qualquer maneira, qual que é a sua opinião em relação a esse grande debate que tá rolando? Você apoia? Você defende? O que você acredita nisso? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa possível redução de impostos no mundo dos games, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui na Central, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!